O Legalize LSD mandou aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu. Bob Marley e Jim Morrison se encontraram naquele show que todo maconheiro de São Tomé das Letras sonhou. Vamos lá, vai ser o Legalize LSD. Minha nossa senhora. Fumo mais maconha que o Monarque. Não fuma. Mas às vezes fico um mês sem fumar nos primeiros... Calma aí. Já tá provando que você não fumou mais que eu aí. Fumo mais maconha que o Monarque. Mas às vezes fico um mês sem fumar. Nos primeiros sete dias que corto a maconha tenho sonhos e pesadelos vívidos. E quando volto a fumar é como se eu não sonhasse. Existe alguma explicação pra isso? Existe. Você sabe qual é? Sim, lógico. Não, lógico, né? Me conta. É o seguinte... Afinal, você é um neurocientista. É, sim, sim. Olha só. Se eu não soubesse, eu ia ficar decepcionado com você. Então, você que tá brincando. Mas essa eu conheço bem. É o seguinte... Vamos pensar num violão, ok? As cordas do violão, elas são, em geral, tocadas juntas. Você toca acordes. Você faz coisas que envolvem harmonia. O seu cérebro, ele funciona com disparos neurais. Quando você olha populações de neurônios, essas populações, muito neurônio ao mesmo tempo, olha de longe os neurônios, você vê padrõezinhos elétricos. Em geral, eles funcionam como esses acordes. Então, ele tá tudo junto, tá? E é essa sinfonia equilibrada que faz o negócio funcionar direito. O que acontece? A maconha, ela dá uma reduzida na atividade de algumas frequências de onda, mais altas, especialmente, tá? Na verdade, tem uns picos de onda que ela aumenta no momento que a pessoa fuma e depois decai. Mas o que importa é o seguinte, ela dá uma reduzida média. Essa reduzida média se traduz por um tipo de frequência chamada teta, que é de 4 a 8 hertz e maior quantidade. Então, a frequência é assim, 0 a 4 hertz, delta. 4 a 8 hertz, teta. Teta 8 a 12 hertz, alfa. 12 a 15 hertz, beta 1. 15 a 30 hertz, beta 2. Depois, 30, 60 e poucos hertz, você tem gama, tá bom? Então, a frequência de alta total performance cerebral, bababá. O que acontece na meditação? Não, meditação você tem o predomínio de alfa, tá? Alfa. Alfa quer dizer, curiosamente, existe uma relação inversa entre atividade. Neural e alfa. Olha que interessante. É, muito louco, né? Então, alfa que não é tão baixo, tá sinalizando baixa atividade. Então, por exemplo, as pessoas em geral têm mais atividade neurológica no seu hemisfério dominante do que no outro, tá? Então, geral no esquerdo e pré-frontal. E significa que você tem mais alfa direita. E uma assinatura neural da depressão, muitas vezes, é a simetria de alfa invertida. Então, você vai encontrar mais alfa no hemisfério esquerdo. Cansei de ver eletrocefalograma com essa inversão. Enfim, não importa, tá? O que importa é o seguinte. Você tem esse 4 a 8 hertz, tá? Que é essa onda teta, essa frequência. E maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências, elas caem. E você tem essa queda pra teta, na entrada no sono. Você tem uma fase do sono chamada hipnagógica, que você tá entrando no sono. Que você tem uma coisa que parece um delírio. E aí, você entra no sono. E aí, você entra em frequências que estão nessa faixa mais baixa, delta. O que acontece? Quando você fuma, você tem uma diferença menor entre as suas frequências da vigília e suas frequências do sono. Entendeu? A quebra é menor. E a quebra menor vai se traduzir por menor atividade paradoxal, que é o sono REM, que é o sono dos sonhos. E você vai ter menos sonhos. Então, é engraçado isso. Mas, por exemplo, pensa na pessoa que... Ah, eu vou dar uma relaxada muito grande antes de dormir. Isso, em geral, eu não acho muito bom. Você reduz essa frequência e aproxima a experiência antes de dormir. Qual é a experiência de dormir? Você tem insônia. Você tem que ter uma certa quebra nisso. Entendeu? Por isso que quem mexe com sono, fala pra você, tá? Não fica na cama rolando. Faz alguma coisa, etc. E deita pra ter uma quebra. Entendeu? Então, essa é a razão pela qual se sonha menos. É possível que, pelo fato do maconheiro hardcore tipo eu, não estar sonhando, a gente tá deixando de ter alguns processos que eram necessários, por não ter esse momento onde essa mudança da arte que acontece? A palavra necessária é a palavra forte. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho outra coisa. Que o sonho tem sua função. O sonho tem sua função. A função do sonho, saindo de uma esfera mais psicanalítica, etc. A função do sonho é processar informações do seu dia. Então, ajuda. Sem dúvida ajuda, tá? Existe uma base evolucionária pra sonhar. Você não vai gastar energia do cérebro fazendo um negócio no meio da noite se não tem sentido evolucionar. Simples assim, tá? Por quê? Porque pensa que boa parte da nossa história a gente tava na pressão, assim. Qualquer coisa que gastasse energia e, por exemplo, era mais... Então, se você não vai usar aquilo pra nada, era mais fácil você ficar meio prestando atenção no ambiente. Semi-dormindo, né? Porque qualquer perigo você tá lá. E na hora que você tá sonhando, você tá fora. Então, tem que ter uma função pra isso, né? Último importante. É. Pelo risco. É, exato. Também não vou ter outro problema, mas tem que ter uma função importante. É isso aí. No mínimo importante. Então, eu diria que existe uma função no sonho. Agora, o que acontece? Muita gente reporta não sonhar. E mais do que isso, a ideia de que a gente sonha a vida inteira também não é tão verdade. Tá? A capacidade de sonhar, ela tende a decair com a idade. Ah, é? É. Então, assim, pessoas mais velhas, a taxa de gente que sonha menos mais velho ou quase nunca sonha é muito maior do que aos 12 anos de idade, entendeu? Faz sentido. Quando eu era jovem, eu sonhava. Entendeu? Ponto. Então, mais ou menos, assim, é meio relativizável isso. Agora, assim, eu gosto muito de sonhar, tá? Agora, eu não sou lá um grande sonhador. Eu já fui. Mas, hoje em dia, eu sonho, meus sonhos são mais picados, são mais curtos. Assim, eu não tenho sonhos insanos, assim. Às vezes, agora eu tenho, mas bem menos. Você já aprendeu alguma coisa foda com o sonho? Isso que você tá falando, é... Você falou que o sonho, ele tem uma função de processar o teu dia. Esse lance de sonhar menos é porque a gente processa cada vez menos coisa, porque a gente já absorveu? Isso que você tá falando é magnífico e toca no ponto animal, que é o seguinte. Quem nunca reparou quanto durava um dia na tua vida quando você tinha sete anos de idade? Meu, você lembra? E o semestre? Quanto tempo faz que a gente não se vê aqui? Eu nem lembro. Foi outro dia, não é? Eu sei lá, eu acordei ontem, fiz alguma coisa e eu já tô hoje aqui. Faz uns seis meses, né? Não é? É um semestre. Pra mim, foi... Vai, ontem não. Semana passada, eu acho que eu vim aí. Cara, minha vida passa assim. Eu fecho uns olhos, sabe? Passa um semestre. A percepção do tempo, de fato, muda com a idade. Sim. E essa percepção do tempo tem a ver exatamente com o que você tá falando, que é a relevância biológica do aprendizado, dos estímulos. Então, de fato, tem um pouco a ver com isso, tá? Então, não é que... Veja bem. Por que você sonha menos mais velho? Não é que você sonha menos mais velho porque não é tão importante. Não é bem isso. Isso não faria sentido. É mais assim. Se sonhar tanto quanto se sonha mais cedo fosse crucial pra adaptabilidade mais velho, e você, sobretudo, se você tivesse filho mais velho, se você fosse... Aqui eu vou determinar o futuro do seu gen, você ia sonhar mais mais velho, entendeu? Então, de fato, não dá a impressão seletiva pra você sonhar mais mais velho. Aí tem um declínio cognitivo, tem uma série de processos que acabam levando você a diminuir os sonhos, entre outras coisas, psicológico e tal. Mas tem esse, de fato, um negócio neurológico aí envolvido, tá? Ah, que bom que você tá falando. Eu ficava bolado de não sonhar, confesso. Não, é... Eu tô... Sabe quando você não bate uma punheta, tá ligado? Aí você fica acumulando, acumulando. Será que eu tô fazendo isso com os meus sonhos? Eu tô acumulando no meu cérebro... Muito legal o que você tá falando. ...nos processos cognitivos que eu precisava ter, e eu não tô tendo porque eu tô chapado pra caralho. Mas, cara, isso que você tá falando é... É sensacional mesmo, tá? Sensacional mesmo. Porque é o seguinte, no seu caso, possível que não, mas no caso de muita gente é isso, cara. Mas tem isso muito, tem isso demais. Tem um monte de gente que tem insônia, que fica a noite e tal, né? Porque no fundo, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro, você se encara, putz, essa hora dói, entendeu? Então isso aí, cara, é um dos grandes males, assim, psicológicos da nossa era. É essa. Aquela hora que você, sabe, você deita ali, você começa a ter aquelas angústias. angústias, porque o dia... Olha que coisa engraçada. Você se mexendo, você fazendo coisas, você vendo muita coisa, você fica mais resiliente às suas próprias merdas, entendeu? Aí é aquela hora que você deita... Porque você tem muitas oportunidades de ter merdas. É. Aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro. Quem nunca sentiu isso? Meio da madrugada, você acorda, você fala, pô, nossa... E aí no outro dia você relativiza, fala, calma, não é tudo isso, não foi tão ruim, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz as pessoas ficarem acordando, e quando elas ficam acordando, quebrando os ciclos de sono, elas sonham menos. Isso acontece demais. Isso é uma coisa que é subclínica, eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas é uma percepção que eu ando tendo que, por exemplo, pandemia, esse medo dessa coisa toda, as pessoas ficam acordando, sonham menos. Claro. E eu acho que isso impacta uma coisa da... Sabe? No mínimo, sua capacidade de descansar, se quer no bar. Desse processo, né? Do cérebro do inconsciente, né?